Olá, chat! Começamos, começamos! Dúvidas duvidosas, dúvidas duvidosas, não, caixas duvidosas! Pra assistir um Dúvidas Duvidosas ontem, fiquei com caixas duvidosas na cabeça. Ah, tem uma opinião técnica aqui, o mic está esquisito. Por que a gente tá com mais luz hoje? Qual é que foi o rolê? Tava outra gravação aqui? Magal. Magalzão, ontem? Toma aí, Magal, vou quebrar teu estúdio, otário. Boa, boa, legal. Será que é possível? Se eu ficar com notebook aqui na mesa e com estrendec, eu mesmo consigo ficar mandando as câmeras? Porra, acho que eu vou liberar vocês aí, hein, mano? Eu fico aqui, ó, DJ aqui, ó, câmera 1, 2, 3. Três botãozinhos aqui, né? Aí eu libero a Thay pra tomar cerveja. Comer um pastel. Ai, o meu pastel! Mandaram um pastel pelo correio? Sim, a primeira caixa de dúvidas. Você que chegou agora, primeira caixa de dúvidas de hoje, foi enviada pelo chat, pelo correio, pastel de queijo, e olha, tá congelado. Pô, eu acho legal conversar com pessoas na minha live, porque eu faço a live sempre sozinho, e aí em casa eu não converso com ninguém, e aí quando eu tô aqui, pô, eu sinto que eu tenho amigos. Mas seria legal se eu tivesse pra ouvir vocês, né, porque se não, parece que eu tenho amigos imaginários. E aí só fica esquisito mesmo, tá ligado? Ó lá, daí já começa. Coloca um vídeo de um gato tocando piano. Tá vendo? Caralho, mano, tem uns clipes psicodélicos aqui rolando, hein, Thay? Eita, tô achando que você... Eeeeee... Deixa eu ver. O nome da playlist é Vibes do Chet. O nome da playlist... Ela falou, o nome da playlist é Vibes do Chet. Por que teu cabelo tá verde, Thay? Você é palmeirense? Tá amarrado. Tá amarrado. Deus me livre, tá amarrado. Opa! Tô vendo uma tela aqui. Tô vendo uma tela aqui. Debra Campos. Cuidado aí, Debra Campos. Cuidado. Cara, eu peguei um pastel de pizza, Debra Campos. E não chegou na pizza ainda. Já tá na metade. Eu já não sei mais o que que tem num pastel de pizza. O que que tem num pastel de pizza? Queijo. Tomate. Mas o orégano não tem todo o pastel? Peraí, pastel de queijo não tem orégano? O quê? Caralho, pastel de queijo não tem orégano? Sacanagem. Presunto? Pastel de pizza tem presunto, você acha? O chat falou que sim. Não? Não. Pastel de Bauru. Ah, tem o pastel de Bauru também. Ah, caralho. Mas eu acho que depende da região também, né? Pastel de pizza no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, uma vez, eu comi pizza de estrogonofe. Pizza de gorgonzola com carne. Vi umas tiras de carne em cima da pizza e gorgonzola. E era assim, uma pizzaria conhecida de Porto Alegre, velho. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que era uma pizzaria grande, lotada. E tinha umas coisas bem esquisitas, mano. Tinha pizza de pão de alho. Isso é um absurdo. Desculpa. A partir do momento que começa a virar palhaçada, aí vai virar o quê? A gente vai chegar aonde? Pizza de feijoada, irmão? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Pizza de ovo de codorna? Não, tá de sacanagem, né? Vamos lá. Pizza de Porto Alegre foi a pior que eu comi na minha vida. O cara tá puto aqui. O cara tá puto aí nos comentários. Não, não tava ruim. Não vou reclamar, sendo sincero aqui. Mas era um sabores... Era rodízio, tá ligado? E foi num jogo Brasil e alguém que foi lá no Olímpico. Peraí, eu já fui no Olímpico? Caralho, eu nem lembrava que eu já tinha ido no Olímpico. É que é jogo do Brasil, não conta, né? Mas foi ver... O jogo do Brasil é muito chato. Foi ver jogo do Brasil e mais alguém lá no Olímpico, em algum momento da história, convite do Guaraná. Guaraná, lembrei agora. Guaraná, Antártica. Em 2017, talvez... Ah, procura aí qual foi o último jogo do Brasil lá no Olímpico, né? Mas jogo do Brasil não tem aquela... Aquela emoção, aquela pegada. Não tem, né, velho? Ah, ou seja, vem de novo pra Porto Alegre, que te leva no melhor rodízio da sua vida. Será que não é o mesmo lugar? Pense nisso. Vai que é o mesmo lugar e eu não gostei, você adora. Às vezes tem isso, né? Eu sou campeão de adorar lugares e indicar coisas que as pessoas pedem e falam, não gostei. Não todo mundo. O chat costuma gostar das minhas indicações. Mas o DW, por exemplo... Ô, DW, eu fui num japa que é bom pra caralho. Odeio esse japa. O pior japa que eu já fui. Falei, caralho. Ai, eu comi no seu... Esse lugar é uma merda. Caralho. Ai, você fica até chateado, né? Porque assim, eu não sou sócio do lugar. Você indica de coração, né? Acabo ficando chateado. Cara, o que é que eu... Você me deu vontade? Tipo, eu dei uma pontada esquisita, cara. Do nada. Se eu precisar ir no banheiro... O que eu faço com a live, cara? Você apresenta? Nem fudendo. A Lutai vai apresentar, nem aparece. O ator da TV Cultura... Ninguém vai aceitar? Chate, você que mora na Liberdade, esse é o seu momento. Você que mora na Liberdade, desempregado, não tá fazendo nada agora, venha agora para a porta do On Stadium. Uma pessoa só, tá? Mais de duas eu não quero. Uma pessoa... Você vai apresentar a live enquanto eu vou cagar. Eu não tô brincando. Não, 15 pessoas já é demais, né? Não, tem um sofazinho aqui, dá pra ficar aqui no sofazinho. É, mas também não vem me encher muito o saco, não, né? Não quero gente me encher no saco. Tipo assim, vem, mas fica quieto, né? O cara vem aqui e fica... Eu vou ficar respondendo e enche o saco, essa porra. Eu fico bravo. Pronto, ninguém mais vem. Teste de VJ do Cid. Venha aqui, ó, compareça para o nosso teste de VJ. Estamos no On Stadium, na Aclimação Barra Liberdade. Se você mora perto, tem uma bike, cola aqui, chega na portaria e fala... Estúdio 56, quero falar com a Thay. Fala isso aí. Não? Thay, não? Pode falar, pode falar. E aí você vai entrar, né? Eu tô vendo o desisto chegando aqui em cinco minutos. Primeira caixa, joga na câmera geral. Vocês querem uma caixa pequena, média ou já querem ir pra essa daqui que é a mais esquisita que chegou. Segundo os bastidores aqui do estúdio, existe a possibilidade de ser um corpo. Acho que é melhor deixar essa pro final, né? Pequena, pequena. Começa na pequena. Vamos começar do começo, então. Vamos começar da pequena. Deixa eu ver aqui. Ó, tem... Aqui, dois saquinhos. Dois saquinhos. Dois saquinhos pequenos. Já dá pra gente abrir. Aos cuidados de Sidley Erson. Muito bem. Essa encomenda foi enviada por... Não dá pra saber. Dá pra saber. Márcio Santos. Não. Não dá pra saber. Destinatário remetente. É uma empresa. Saiu de uma empresa em Aracariguama. Aracariguama? A Sara... A... Que? Aracariguama. Aracariguama veio de Aracariguama em São Paulo. Então, só tem sete pessoas lá. Então, a pessoa que me mandou, deve ser o meu único seguidor da cidade. Ele sabe que eu tô falando com ele, né? Vamos ver o que que veio. Caixa duvidosa número um. Nós temos... Ô, louco! Ih, é uma ameaça de morte. Um canivete, mano. Olha isso. Canivete lâmina larga. Uma unidade. Rapaz, será que foi uma mensagem subliminar? Eu espero que não, né? Canivete... Ou seja... Isso aqui foi genial. Porque a primeira caixa que a gente abre é um canivete. E vai... Eu vou usar isso pra abrir todas as outras caixas. Pô, esse cara é um gênio, mano. Ah, cidade de Aracariguama. Vocês são todos gênios. Parabéns. Muito obrigado. Olha aí, ó. Fechou. Fechou. Que time. Que time. Ah, que legal. Eu fiquei na frente ali do negócio. Do coisa aqui. Ah, agora eu tô na frente do sub. Pô, faz o seguinte, Thay. Você consegue aumentar, então, agora o sub? Pô, ficou foda. Aí. Legal. Um pouquinho, mas pra baixo. Ah. Ah, é o... Ah, é o clipe. Puta, como eu sou burro. Pô, tu também não me avisou, né? Pô, aí tu me fez fazer papel de otário aqui. A primeira coisa enviada no Caixas Duvidosas de hoje é um canivete. Muito obrigado, o nosso amigo de Arassariguama, estado de São Paulo. Você é um gênio. Porque com esse canivete eu vou poder abrir todas as outras caixas. Gênio, né? Gênio. O próximo eu vou pegar um pequenininho aqui também, tá? Esse aqui veio Lojas WB. Ô, peraí. Ô, Thay. O remetente é a pessoa que manda, né? Miu. Certo? Mas tem um outro nome que fica no destinatário. Mas, na outra vez, o outro destinatário era outro nome. Esse aqui é outro. Existe algum Anderson aqui? Que recebe as coisas, não? Márcio, existe? É o vendedor da loja? Mas é destinatário? Isso que tá estranho, né? Foda-se. Esse pacotezinho aqui tem um nome aqui que é o Anderson. Eu não sei se foi ele que mandou ou não. E tem uma etiqueta que se pata na frente do nome da pessoa que mandou, cara. É, já era. Aqui já era. Bom, vamos lá. Quem foi? É o cara do chat. Rafael Cabral, gênio. A verdade é o seguinte. Tudo isso aqui, quem mandou, foi o chat. O chat, ele é uma unidade. O chat é uma unidade. Então é isso, né? Abrir, abrir, abrir. Bota na fechada aí. O quê? O quê? O quê? Será que é o que eu tô achando que é? Uma munhequeira amarela? É isso? Uma munhequeira amarela. Muito obrigado. As munhequeiras vão voltar. Confia. Munhequeira é a próxima velha nova moda. Munhequeira... Vou usar, vou usar, vou usar. Eu, quando era jovem, eu usava uma munhequeira aqui. E eu usava uma outra munhequeira. Eu usava duas munhequeiras, às vezes. Uma outra aqui. Tá me olhando assim por quê? Qual é o problema? Você não causou munhequeira, não? Ah, você não sabe o que tá perdendo. Ah, por quê, Cid? Estilo, irmão. Ou você tem, ou você não tem. E existe aquele velho golpe do jovem. E eu acredito, se quiser, eu já fui jovem um dia. Existe aquele golpe de que quando você aceita que você é feio, e vai ter um momento que você vai ter que aceitar, cara. Você fica lutando que você não é feio, isso vai te dar problemas no futuro. Quando você se aceita feio, né? Vai no médico, e o médico vai lá e diagnóstica você com feiura. Você tem que começar a pensar de modo diferente. E começar a chamar atenção de outra maneira. Porque na beleza você não vai conseguir. E é aí que a gente acaba criando aí comediantes. Acaba criando, né? Pessoas engraçadas. Porque a pessoa tem que se destacar de uma maneira que não seja beleza. Porque ela nasceu com esse dom da beleza. Né? E outro jeito de você se destacar é o quê? Estilo. Estilo. Agora, se o estilo é bom ou se é feio, aí, para todo sapato velho tem um pé descalço. Vai ter alguém que vai achar legal. Vai ter alguém que vai achar legal. Então, ah, munhequeira, ah, pisse, tatuagem na cara, não sei o quê. A pessoa bonita, ela só nasce e faz assim, ó. E tem tudo na mão dela. Né? Então, se a pessoa botou pisse, se a pessoa usa munhequeira, se a pessoa usa viseira, se a pessoa... Pera aí, eu tô me descrevendo aqui, cara? Ela é feia. Ela é feia e ela sabe disso. Ela sabe disso. E isso que é o que importa, né? Ser feio e ter um estilo zoado é foda. Mas aí que tal? O que é o estilo zoado para você? Às vezes para o outro não é, né? Quantos feios são góticos? Muito feio gótico. Muito? Desculpa os góticos aí, mas tem muito feio gótico. Né? Assim, tem uns caras agora assistindo a live em cima do cemitério. Em cima de uma tumba e tal. Mas, ó, é a verdade. Tem muito feio gótico. Mas é um estilo. E aí vão ter outros feios góticos que vão falar Caralho, olha que feio gótico bonito. Né? Mas não. É porque você só tá no meio de feios góticos. E aí você se destaca. Então você tem que... Invista num estilo, irmão. Invista num estilo. Escuta o que eu tô falando. Sou o único gótico seu fã, Cid. Olha aí, olha aí. Olha aí. Tem um gótico, a Enchete, que é fã. Eu aposto que tem vários góticos que me assistem. Vários. Inclusive temos uma sub aqui. Que é a gótica rabuda, né? Que além de gótica, é rabuda. Então, assim, tem vários rabudos que me assistem. O Tito é outro sub bundudo aí que a gente conhece. Nossa, o chat está infiltrado em todos os lugares do planeta Terra. Essa que é a verdade. Cid de munhequeira tomando peps de canudinho. Muito anos 90 isso. E viseira. E piercing na sobrancelha. A piercing na sobrancelha voltou, né? Voltou. Você usa? Você tem um? Nunca tinha reparado? Tai, do céu. A Tai, ela é um chat em pessoa. Incrível, né? Maravilhosa. Isso não é uma... Isso é uma parada positiva que você falou? Ou isso foi uma crítica de parecer anos 90? Porque se a gente parar pra pensar, né? Essa brincadeira com o chroma key e os caralho. É MTV, né? Isso aí, isso aí. Existe desde sempre, né? Então, eu acho que é um elogio. Espero que seja um elogio. Vamos pra nossa próxima caixa agora. Olha isso aqui, cara. Ó. Tem uma que tá toda bonitinha, cara. Da Jociele e do Tiago. Abra aqui. Ó. Tá toda desenhada. Rapaz. Foi a mão isso aqui, cara? Cara, eu acho que foi a mão. Uma letra mó bonita aqui pra escrever o endereço, né? Essa aqui tá caprichada, velho. Isso aqui eu vou segurar. Gente, eu preciso fazer cocô. Alguém que tá assistindo a live e mora na climação, vem apresentar aqui pra mim durante 10 minutos. Eu preciso fazer cocô. Eu não tô brincando. Não, não é engraçado. É desesperador. Tá... Deu um soco no meu estômago, velho. Não, mas só vai. Mas aí a live... Não, mas a live da cadeira... Eu não sei quanto tempo eu posso demorar, cara. Puta que pariu. Eu nunca caguei na live, cara. Eu faço live há 3, 4 anos. Eu nunca precisei parar a live pra cagar. Tá, vamos lá, vamos lá. Próxima caixa. Que não é uma caixa. É um envelope. Próxima caixa veio por... Acende. Acende. Avenida Itaquera. Vamos ver. Vamos ver o que que veio. Opa. Ué. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso, chat? O que... O que que é isso, chat? O que que é isso? O que... O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que que mandou isso? O que que é isso? O que que é isso aqui, cara? É uma macaxeira. Ai, que porra é essa? É um Berig Johnson? Rapaz. É uma tocha olímpica. Mas por que que tem o olho vermelho? O que que tá vazado aqui? Porque é verde, né? E por que seria verde aqui em cima? Tá estranho. Ah, tá. Pode ser. Pode ser uma tocha olímpica. Pode ser, realmente. Então tá aí. A tocha olímpica do chat. Muito obrigado pelo presente. Que absurdo isso aqui, né? Isso aqui é um absurdo, cara. O cara que mandou isso, ele deve estar... Ele deve estar tão feliz na casa dele. Vendo a minha cara com isso. Puta que pariu. Tem um isqueira aí? O que que é? Tocha olímpica vegana. É isso. Tocha olímpica da Jamaica. Pronto. Ganhei as Olimpíadas aqui, ó. Faz um clipe aí. Não, porra. Eu tô parecendo um tenista aqui, né? Ó, munhequeira. Vou fazer uma imagem pra parecer que eu tô nas Olimpíadas mesmo. Daí os caras cortam. E aí, ó. Eu faço essa cara aqui, ó. Munhequeira na mão. Pronto. Só me cortar agora... Não parece ser um atleta olímpico? Pronto. Pronto. Só me cortar agora, botar uma medalha no peito, já era. É o perante. O jogo está pegando fogo. Sem chance que isso... O próprio Marcos Mion da Shopee. Tava em cima. Adorei. Essa daqui foi enviado pelo Magrelinho. Magrelinho mandou. Tem vários Magrelinho? Magrelinho é um surdo aí da live. Será que é ele mesmo? Deve ser, né? Magrelinho mandou, então. É... Tem mais alguma informação? Não, é isso. É isso. Vamos ver. Magrelinho. A Thay tá maluca. A música tá alta. O que aconteceu? O que aconteceu aí? O que aconteceu? O presente do momento do Magrelinho é... Caralho, o que é isso, cara? Porra, é essa, cara? O que é isso aqui? É um dedo morfético. Caralho, mano. É pra vinda susto isso aqui? É pra Halloween isso aqui, cara? É uma ameaça de morte? O que é isso? É um dedo. Caralho, não. Isso aqui, na moral. Isso aqui é assustador. Não, isso aqui é algum trabalho que fizeram. Eu não vou botar isso aqui no pescoço, não, cara. Não, eu não vou botar. Isso aqui tem algum voodoo aqui. Tem alguma coisa. Não tem. Olha esse negócio. Olha aí. Dá pra ir no show do Sepultura, assim? É assim que os roqueiros andam, então? Rock and Roll. Manowar. É de plástico, é de plástico, é de plástico. Que maluquice isso aqui, cara. Parece um salamitos. Parece que eu fiz um colar de salamitos. E tô usando aqui. E aí, galera? Com esse fundo psicodélico aqui, ó. E aí, tô na rave aqui. E aí, caralho. São os dedos do rei Charles, Cid? Ele tem os dedinhos assim mesmo, né? Pô, bota o dedo do rei Charles aí no fundo da live. Ó lá. Ih, rapaz. O que que é? Ih? Nossa senhora, cara. Ah, olha isso. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Não, meu Deus. Ah, tira isso daqui. Caralho, ó lá. É o dedinho dele mesmo. Faz sentido. Faz sentido. Vermelhinho, né? Vamos lá. Próxima caixa. Eu vou nesse aqui. Esse aqui é meio tamanho médio. Pode ser uma surpresa agradável. Ou desagradável, né? Não sabemos. Vamos descobrir. Esse aqui foi enviado pela Beatriz PopSDM. É o nome do Nick? É outra tocha? Como assim? Será que é outra tocha? Essa aqui eu vou usar o canivete pela primeira vez, hein? Ó. Tchum. Caralho, funciona mesmo, mano. Ih. Ih. Sei não, hein? Ih. Ih. Tô ficando preocupado. Ih. Ih. Ah, não é fudendo. É a mesma coisa, velho. É outro. Como é a chance disso acontecer? Não. Não é possível. Não. Não é possível. Não é possível. É outro, velho. É outro, cara. Não acredito. Eita, nós agora temos um casalzinho de tocha olímpica aqui pra live. Pô, isso aqui... Ai, preciso cagar. Ai. Preciso cagar, Thay. Apresenta o programa pra mim, por favor, Thay. Pelo amor de Deus. Cara, tá muito... Ai. Ai. Eu preciso cagar. Alguém me ajuda. Por favor, algum seguidor que estiver passando pela aclimação, pela liberdade, venha ao On Studio. Estudium. On Stadium. Eu falei... Tô nervoso. On Stadium. Venha para o On Stadium. Apresente o programa aqui pra mim durante cinco minutos, cara. Cinco minutos. Sete. Então, tira minha cara aqui e vem você. Vem você. Uh. Nós somos anônimos. Nós somos muitos. Nós somos lindos. Live hackeada. Que otário. E aí vem.